Olá, bom dia! Estamos no ar com as notícias do governo federal. A partir de fevereiro, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti vão ser reforçadas com a atuação das forças armadas. Os militares vão estar nas ruas orientando a população e exterminando os focos do mosquito. Bom dia! 60% de todo o efetivo das forças armadas vai atuar nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no mês de fevereiro. No dia 13, 220 mil homens e mulheres das forças armadas vão visitar cerca de 3 milhões de residências para orientar a população sobre como evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Serão 160 mil militares do exército, 30 mil da marinha e 30 mil da aeronáutica. Entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil militares percorrerão as casas para uma nova etapa. Eles vão buscar focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, aplicar larvicidas e orientar a população. Eu vou falar com todos os governadores, pelo menos com os prefeitos das capitais para que a nossa mobilização possa ser não só acolhida, mas reforçada em todos os estados. Segundo o ministro da Defesa, Aldo Rebello, os militares já estão trabalhando por demanda das prefeituras, mas agora os efetivos vão ser disponibilizados em toda a área de mobilização nacional. Os ministérios da Defesa e da Educação trabalham juntos para elaborar um plano de atuação nas escolas. A ideia é que os militares visitem as instituições de ensino para conversar com as crianças e adolescentes sobre como evitar o nascimento do mosquito Aedes aegypti. E o Ministério da Saúde participa nesta quinta-feira de um painel promovido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, sobre o Zika vírus. O assunto será tratado numa sessão do Conselho Consultivo da OMS em Genebra, na Suíça. O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Mairovitch, participa do debate por meio de videoconferência. O debate começa agora, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, e pode ser acompanhado nesse site que você acompanha na tela. Logo após o debate, haverá uma coletiva de imprensa. E durante a quarta cúpula da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o combate ao Zika vírus foi um dos temas das reuniões. O presidente do Equador, Rafael Correia, deu as boas-vindas aos líderes latino-americanos e caribenhos que participaram da quarta cúpula da CELAC. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida por um grupo de crianças e também pelo presidente equatoriano. Na abertura do encontro, Correia falou sobre as propostas do Equador, que deixa nesta cúpula a presidência pro-têmpore da CELAC. Depois de posar para uma descontraída foto oficial, os representantes das nações da região seguiram para o chamado Retiro, uma reunião privada dos líderes dos países, quando são acertados os últimos pontos dos documentos da CELAC 2016. Nesta reunião, a presidenta Dilma Rousseff propôs uma cooperação entre os países para combater o Zika vírus e anunciou que ministros da Saúde de países do Mercosul e da CELAC vão se reunir para discutir o assunto. O que eu propus é que nós nos uníssemos em torno desse combate. Nós sabemos, e vamos todos fazer um esforço, vamos cooperar também na área de pesquisa científica e tecnológica, mas nós sabemos que a única forma de cooperar agora é difundirmos entre nós as melhores práticas de combate ao vírus ou as melhores tecnologias de combate ao vírus. Na verdade, nós vamos fazer uma reunião do Mercosul na terça-feira. Nós vamos abrir essa reunião do Mercosul para todos os países que quiserem, da CELAC ou da Unasul, que quiserem comparecer. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Para marcar a data, a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, ligada à Secretaria de Direitos Humanos, lança em São Paulo a Campanha Nacional contra o Trabalho Escravo. A campanha é de prevenção e informação sobre a escravidão contemporânea, ou seja, tem como objetivo informar as formas de trabalho escravo ainda existentes no Brasil. E o trabalho escravo está presente tanto nas cidades como no campo. Em todo o país, mais de mil trabalhadores foram flagrados em condições análogas à de escravidão no ano passado. Foram realizadas 140 operações pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel e por auditores fiscais do trabalho para combater o trabalho escravo no país. Os fiscais encontraram trabalhadores em situação irregular em 90 dos 257 estabelecimentos fiscalizados. A maior parte desses trabalhadores, 61%, estava em áreas urbanas e atividades como extração de minério, construção civil, agricultura e pecuária. Entre os trabalhadores resgatados havia menores de idade, imigrantes bolivianos, chineses, peruanos e haitianos. Foram emitidos, em 2015, 2.748 autos de infração, com pagamento de 3 bilhões de reais em indenização para os trabalhadores. E o encontro em São Paulo debateu o trabalho escravo e também a exploração infantil. A reunião contou com especialistas e representantes do governo e da sociedade civil. Dezenas de pessoas se reuniram para conversar e encontrar alternativas de combate a esses problemas. Os dados do Ministério de Desenvolvimento Social mostram que, no Brasil, o trabalho infantil diminuiu mais de 43% em 10 anos, de 2004 a 2014. De 5 milhões, caiu para 2 milhões e 800 mil pessoas. Ao mesmo tempo, tem crescido a frequência escolar de crianças em trabalho infantil até 13 anos, passando de 94% para quase 97%. Os adolescentes e jovens de 14 a 17 anos ampliaram a frequência de 83% para 89%. O Brasil, de fato, hoje é um caso de sucesso no combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo. No caso do trabalho infantil, o trabalho infantil mudou totalmente no Brasil graças à nossa ação. Tanto as ações de fiscalização, quanto o trabalho conjunto, governo federal, municípios, ministério público, poder judiciário, inibindo essas piores práticas, mas principalmente reduzindo a pobreza. A Constituição brasileira proíbe qualquer forma de trabalho até 13 anos de idade. Para 14 e 15 anos, permite apenas a participação em programas de aprendizagem profissional e é obrigatório permanecer na escola. Já para quem tem entre 16 e 17 anos, o trabalho precisa ser formalizado com carteira assinada e não pode ocorrer no período noturno ou em atividades que façam parte da lista das piores formas de trabalho infantil, a lista TIP, como serralherias, indústrias cerâmicas e produção de cana-de-açúcar, por exemplo. O ativista indiano Kailash Satyarthi, ganhador do Nobel da Paz em 2014, esteve presente no evento. É referência no combate ao trabalho escravo e à exploração infantil. Diz que o Brasil é exemplo no caminho para a superação desse problema, principalmente por meio da educação e investimento nas famílias. Uma força-tarefa entre os Ministérios da Educação e Justiça, CGU e Polícia Federal vai intensificar o combate às fraudes e desvios de dinheiro público da educação. Apenas no ano passado foram identificados mais de 450 milhões de reais desviados. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a força-tarefa vai mobilizar mais pessoas e ampliar essas operações. O que nós estamos fazendo agora é dizer claramente, estamos criando uma força-tarefa. Ou seja, se aquilo que já estamos fazendo, já ensinharam 200 operações, nós vamos aumentar o patamar da nossa ação. Nós vamos ampliar as nossas investigações. Nossas áreas de inteligência darão ainda maior atenção a isso, para que novas operações sejam desencadeadas, para que novos inquéritos sejam abertos. E nisso há um duplo recado muito importante. O primeiro recado à sociedade brasileira. O Estado brasileiro age para combater a impunidade no desvio de recursos públicos. E um recado a quem ainda acha que pode continuar se lucupletando do desvio de dinheiro de merenda escolar, de transporte escolar. Prepare-se, serão pegos. E nós voltamos às 11 horas com mais informações. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.